Já tomou? Ih! Isso foi legal! Eu não acredito, velho! Eu não acredito, mano! Mano! Lançou Valorente! No BR! Eu peguei! Fala aí, meus queridos! Aqui quem fala é o João e sejam muito bem-vindos a mais um vídeo. Pela primeira vez eu posso falar que Valorente saiu no Brasil. Eu fiz um vídeo atrás, um tempo atrás jogando Valorente. Boas vindas a Valoran. Eu sou o Brinson. Valoran. Vou te dar um treinamento. Valoran. E basicamente o que acontece, rapaziada? É... Eu meio que não gravei mais, não fiz mais muita coisa. Por quê? Porque o jogo tava com muito lag, então tipo assim eu falei, mano, eu não vou trazer um negócio lagado pra vocês, entendeu? Então, mano, agora estamos aqui e tá tudo traduzido, mano. Bonitinho. Ó! Precisão esta. Ah, se eu aperto o botão direito ela dá tipo um tiro de doze, ó. Que da hora. Ah, tutorialzinha de prática. Opa, errei! Ô amor, eu sou muito bom! É, não, fechou. Eu vou deixar tudo como que eu quero, como eu gosto. Bagulho louco. Vou deixar o contorno. Vou deixar branco. Ponto central. Não, não quero o ponto central. Esse contorninho é legal pra destacar na hora do... Aí, ó. Pronto. Agora uma mira de respeito. Deixa eu ver que arma que tem aqui. Vandal... Na filé do pangaré, mano. Tá tudo certo. Vamos ver se o pai aqui tá bom de mira. Vai. Isso aqui, basicamente, gente, é um tutorial que vocês vão fazer todo mundo quando for entrar. Eu tô mostrando porque é pra mostrar pra vocês que, tipo assim, realmente é a primeira vez que eu tô jogando aqui no servidor BR. Depois do vídeo, eu vou ser bem franco com vocês. Eu só joguei, tipo assim, mais apenas... uma vez. E pra você que quer jogar, está em close de beta. Entendeu? Você precisa pegar a Kay. Você precisa pegar a Kay. Pra pegar a Kay tem os métodos aí. É, precisa de uma outra plataforma, então não vou ficar falando, tá ligado? Vamos lá. Cada agente tem habilidades únicas. Atira naquela parede pra ver o que o seu arco faz. Revelando a Arya. Olha quem apareceu. Revelando a Arya. Usa as informações pra eliminar um por um. Ali tem um dispositivo chamado Spike. É assim que o inimigo rouba nós. Nossa, a narração tá mó bonitinha, velho. Bagulho doido. Esse daqui é, tipo, como se fosse a C4, tá ligado? Depois que os atacantes plantarem Spike, os defensores vão tentar desarmar. Olha, eu vou mandar uns robôs. Toma cobertura na casa de barcos aí atrás e defende a Spike. Tá, então a gente marca ali. Revelando a Arya. Olha o outro vindo aqui. Mano. É um hackzinho, velho. Eu quero treinar pra ver como é que eu recolho já da arma. Nice. Eu acho que não tem nada aqui. Eu sou o cazador. Maravilha. É só isso. Nossa, o negócio mata, velho. Então tá. Vamos ver o que tem aqui já pra gente comprar. Mano, o preço aqui é caro, velho. 11.500 é 300 reais. Ah, dá pra você ver skin, ó. Carreira. Jogar. Aberto, fechado. Eu queria mudar meu nome. Tem faquinha, tem o kit. Nossa senhora, tem um monte de coisa aqui. Ah, enfim. O que vocês querem ver é play. E aí, mo, quando você vai jogar comigo? Não, perguntei quando. Já peguei essa daqui que eu sei, eu tô ligado que ela cura. Sage. Sentinela são especialistas em defesa que podem bloquear áreas e viar flancos. Tanto nas rodadas de ataque quanto nas de defesa. Foi? Porco no tacho? Mano, eu quero dar tiro. Vai começar. Pior que ninguém sabe posição de nada, então é cada um por si e Deus por todos, tá ligado? Já peguei a Diego. Bora galera, bora. Caramba, quanto de ping. Nossa, 53. Ele tá suave. Anda no chiu aí. Você tá fora? Ah, já me lasquei. Mano, esse negócio da mira... De ela ficar andando quando eu... Mexer quando eu ando. Desligado. Erro de movimento. Tá desligado. Pronto. Isso tava me dando agonia, véi. Pronto. Agora eu não posso mais dar desculpa. Tô suave. Já vou comprar, já. Na verdade... Nossa, eu comprei um bagulho que não era pra eu comprar, véi. Ah, com o botão direito eu me curo, com o esquerdo eu curo eles. Beleza. É três bombes pra gente cuidar. Essa daqui, ela é da... Ah... Já tomou? Ih! Sem lag e o pai deita, meu parceiro. Ah, o pai joga demais, meu parceiro. Ah, tá doido. Não tomei nenhum tiro. Ah, e o pai tá como? O pai tá chato. Ah, a gente tem que comprar as... As habilidades. Mano, enquanto eu não morrer com essa arma, eu vou continuar com ela. E que isso exploda. Só três balinhas no coco ali, mano. Os caras estavam tudo marcando AC, véi. Ah, agora sim. Vai. Tomou um. Já vou me curar. O que faz o quê? Tá, deixa... Isso aqui faz uma barreira. Entendeu? Tá, aqui tipo, é igual o CS, tá ligado? A faca, você se movimenta mais rápido. Tá lá em cima? Ah, já pegou ali. É, essa daqui é melhor que a minha. Troquei de free. Ah, aí tá suave, rapaziada. Vai ser partidinha, é easy. Nossa, eu tô louco pra quando começar a ranqueada. Eu não sei se ainda começou a ranqueada, entendeu? Mas se tiver, eu já vou jogar uma ranqueada. Ver se eu jogo com um amigo meu. E vamos ver, né? É uma mecânica de jogo muito interessante, tá ligado? Parede erguida. Viu o inimigo! Morto forte, morreu. Retinete pronta. Inimigo devastado. Bem na mira. Se eu não me engano Tá, beleza Ah, meu ultimate revive Ah, sério que o maluco tava ali, velho? Por que que não tava marcando a bomba? Aí eu também ramelei na missão, né, velho? Caramba, mano Eu ia reviver o maluco do meu time, tá ligado? Só que eu achei que o maluco não tava ali Achei que o maluco tava na bomba Só que aí eu marquei toca, né? Mano, o gráfico tá bem com esse estilão cartoon Tá bem legal, a mecânica tá leve Na moral, você morreu Eu vou ficar gastando mais bem tudo Comissionou, oxi Não, essa barreira não precisava ter criado não Ah, eu marquei toca, era pra eu ter pegado a kill Ah, rapaziada, mas tá muito show O game tá muito divertido mesmo E o negócio é esse, tá ligado? Plantar, defusar, bagulho louco, mano Os maluco tá querendo vir pra cima de mim E tal Eu ainda não sei o nome dos pixels do lugar Eu vou ter que jogar mais, conhecer mais do game Mas logo logo aí eu tenho certeza Que a gente já tá manjando, tá ligado? O bom é que aqui não tem zona de compra Mano, será que eu depois vou puxar a WP, mano? Chora que passa Um já foi Nossa, só tem um maluco Ah, eu ia pegar na faca Eu ia pegar muito maluco na faca, velho Essa maluquinha ali do meu time tá jogando o fino, né? Tá muito de boa, tá muito suave a partida, mano Sem lag, meu parceiro É outra história É outros 500 O negócio só Flui Foi, meu chegadinho Eu não acho muito inteligente da parte deles Ó, o cara vai roxar aqui, ó Toma O chora que é nóis, meu chegado Boa É lá em cima o pixel Não existe fuga Resta um 30 segundos Último jogador vivo Resta um inimigo Ele tá aqui, ó Ah, meu parceiro, me respeita Respeita a minha história, meu parceiro Tá maluco? Muitos, muitos eram a GCS Parceirinho passou mal Caramba, mano É normal, gente Isso, tipo assim O pessoal Tem muita gente que tá aprendendo a jogar agora Que entrou no jogo e tal Até o pessoal pegar A mãe A noção do game Esse maluco já saiu um ruchador, né? O maluco já meteu do ruchadão ali Só tomou no coquinho Ah, pegou pelas costas Mano, eu ainda não usei meu ultimate Tá ligado? Ainda não precisei Eu ia usar naquele round lá Que eu, tipo assim Meio que fiquei Sozinho Mas eu não usei Então Whatever Mano, eu tenho que usar meu ultimate Senão eu vou ficar guardando ultimate Assim, eu não uso na partida É porque cada personagem Tem suas habilidades, gente Tipo assim No C Ela cria uma barreira Se eu troco de posição O que? Se eu não me engano É um negócio de lentidão Nossa, eu pinei Nossa, o tiro não tá dando headshot, não? Se o maluco estivesse aqui A gente fechava o bombe Já é Você não quebra minha barreira não, parça Só tomou uma Esse maluco aqui É esse que tá com essa mulher Ele joga bem Tentou até fazer uma play da hora e tal Jogar a barreira ali Deixar a gente defusar O maluco tá ali também Tá jogando o fino do binho, hein? Só papão Mas que o binho vai estar suave Tá, eu não gasto grana Pra trocar de arma Então se eu tô com uma arma Eu compro outra Eu não perco E não gasto grana Então, tipo assim Dá pra dropar Ai, eu não comprei colete Caramba, sobrou um V1 Será que o maluco vai levar? Tô falando Esse maluco do outro time Ele Ele joga bem Pula ali em cima Vai, vai, vai Não, não Mentira Nossa, mano O maluco Levou nós cinco, parça Ganhou o round Caramba, véi Que vacilo Era só o maluco Ter dado um pulinho ali, véi Mano, o da hora Das pichação É que elas não se mexem Tá ligado? Fica caindo solzinho ali, ó Você lutou bem Inímigo à vista Morreu Ó, tem um maluco ali Pô, deixou a bomba lá no César Agora só tem Ah, ele tá lá já Foi mal, foi mal Ai, tá trolando, né, meu parceiro Ah, quer pagar uma decibete pra cima do Joãozinho Última rodada deste tempo Última rodada Beleza Depois disso a gente vai pro próximo Aí, jogamos fino Deixa eu comprar Tudo aqui que eu tenho direito Vou colocar até de pistola Vai ser legal, hein Carrega rápido 16-4 Pra primeira partida no BR Sendo que eu joguei umas duas Tá suave Mano, eu não usei E eu não usei meu ultimate Ah, me pegou, véi Último jogador vivo Eu ia reviver o maluco Eu queria só reviver o maluco, véi É, a gente perdeu Três rodinhos aí É Esse aqui agora foi vacilo Mas eu acho que CT é mais tranquilo Pra poder segurar Só pegar um bomba Os caras vão entrar Vai entrar quente Vai só tomar, meu parceiro Troca de lados Aqui tem um pixelzinho legal Pra marcar aqui, ó Tchutchu 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 Vamos ver se eu pego os malucos lá Tchar o salzinho ali Empilhando o sal Não foi pra isso Que eles alistaram Que o inimigo? Ah Tava de diga O doce no corpo deitou Que o inimigo? Eu ranquei 25 Acertei um tiro nele Ele me deu dois tiros E me matou Inimigo afesta A diga tira mais dano, né Mas o negócio era Ter acertado o headshot Está suave Perder o pistol Ainda não é tão Nossa, mano Nossa Quase mataram o maluco Na faca, mano Ficar com esse pouco De munição na arma Também não dá, né Eu sei que eu devia Falar mais com o time Só que tipo assim Eu não manjo Pra passar informação E tal Os das cal Vou puxar essa daqui Puxar colete, velho O maluco não vai saber Que eu tô aqui, velho Me respeita, meu querido Lá na A Ah, não sabia que era assim, velho Faz shield aí, papai No off se a cara não te ouviu Resta um inimigo Boa Último jogador vivo Vou formar o primeiro jogo Eu tô pegando a manhã Não, tô ligado, mano Não conheço nada Dos mapos aí Também não, meu parceiro Mas aqui é Aqui é Joãozinho Da gameplay Nossa, esse caps lock Vai ficar fazendo pipipi Agora? Ah, se não fosse eu levar Três ali A gente não tinha levado Esse round Mérito pro Joãozinho Mais três rounds Que a gente levar A gente ganha Eles só podem perder Um round, mano Pra os caras lá ganhar Na moral, você morreu Descanse Dois no meio lá, velho Pode plantar na avião Marca avançada Plantando Spike plantada Boa, moleque Removido Gastão mínimo Três mais Clotizada Aí foi de boa Ah, mano Nós deita, tá ligado Nós respeita o negócio Nós faz um negócio bonito Nós joga Nós tira fino Será que eu compro colete? Comprar, né, mano A gente tem sempre Bastante money aqui Não sei se é porque A gente tá ganhando, né Mas, whatever Deixa eu ver se eu consigo Mano, eu quero colocar O sal na altura Dessa risca aqui Eu não vou poder Fazer o mesmo rush Agora Porque fica manjado, mano Toda vez eu fazer A mesma coisa Então, dessa vez Eu vou marcar aqui Eu tenho que ver Qualquer coisa Dá o retake Tomou Aquele maluco Sempre vem Pra tocar comigo, né Nossa, aí eu tomei Ah, mano Eu tava com a faca Na mão, velho E eu vou passar o jogo Sem usar a minha ult, mano Ah, mano Eu te onguei, velho O cara tava ali É muito delay Pra puxar a arma, mano 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 Eu vou rushar No louco aqui, velho Mais ou menos Quando eu tiver aqui Eu já vou puxar a arma Nossa, mano Esse maluco É um deus Não morre 70 de life Ficou menos 70 Ah, beleza Uh, levamos Tá mech, tá mech Match point Mano Eu tenho que ser E eu não lutei, velho Eu não lutei, mano Eu juro que eu vou ficar Esperando alguém morrer E eu só vou lutar Só pra falar que eu não lutei Porque tá tenso, velho Eu vou Eu vou O problema é que eu tenho medo de ficar marcando E os maluco É, levar Mano, mas sei lá Não tive nenhum momento que eu precisei lutar Pra você E o inimigo Alvo no chão Vem no meio dos olhos Mano, eu vou ir lá só pra lutar naquele maluco, velho Essa é minha meta Pronto Obrigado Abra o céu Caça um inimigo Esse é o meu mundo Inimigo à vista É, meu parceiro Nada melhor do que começar Valorante Valorant Como eles falaram No tutorial Enfim A Viper ali foi a melhor mesmo A gente conseguiu Um card aqui Eu acho que vai ter como A gente fazer mais algumas coisas Acho que vai ter Passe de batalha Possível de comprar Recompensas beta fechado Eu acho que isso aqui é algumas coisas Pra quem conseguir entrar no beta Mas vai ter passe de batalha Acredito Mais pra frente Enfim, galera Bom Esse foi o vídeo Espero que vocês tenham gostado Valorant Aí, mano E é isso Deixa aquele like Não se esqueça de se inscrever Ativar o sininho Tamo junto Até o próximo vídeo É nóis Valeu Tchau E vamo Light the fire And take me home And light the fire Oh, let me go Just let me go Just let me go And let me go E aí E aí E aí E aí